o salve salve amigos da criptomoeda joe cripto na voz editor do canal de cripto news vamos com mais um vídeo vamos falar de babydose coin agora vocês vão ver aí a minha mentalidade minha ideia aí de uma coisa simples lógico que babydose coin pode ou deve né focar em projetos hardcores né um projeto revolucionário que seja o projeto do ano assim como é tanto aí o nft quanto a swap foi o projeto do ano de 2022 né mas é um projetinho minúsculo projetinho bem tranquilo que babydose coin pode fazer coisa que ninguém faz aí tá vamos falar disso agora é uma ideia que eu tenho aí que a gente pode desenvolver e passar essa ideia frente né para uma proposta uma votação algo interessante aí para que a equipe babydose coin perceba e consiga aí é implementar né através de diversas votações de aprovação bom é isso comentário dos senhores é sempre importante clique aí no se inscrever dá essa força para o decrypto news você é um cara muito importante para esse canal beleza torne-se um colaborador ativo também no decrypto news já que eu conto com você sempre aí fazendo a diferença na aba comunidade votação rolando já tem 1400 votos né tá previsto aí que bata dois mil votos aí então você venha até aqui e vote né muita gente votando aqui não tá muito inscrito no canal então você que esteja votando aí inscreva-se e ative as notificações aí para que as próximas né as próximas enquetes né você consiga ver aí com antecedência é isso vamos lá nesse momento aqui falar dessa ideia primeiramente babydose coin ele veio na rede social aqui é buscar ideias né buscar ideias aí para tá realizando a conclusão dessa ideia desse projeto mas ele não quer qualquer ideia exemplo a uma ideia a cria lá um jogo metaverso não não bebi dojo não isso daí já muita gente já tá fazendo isso mas ainda meio que já tá exaustivo a rapaziada tá trabalhando em cima disso uma ideia revolucionária uma ideia que só babydose coin consiga fazer aí e atualmente todo mundo olhe babydose coin como exemplo qual ideia bom começa com pequenos detalhes poderia ir e vou fazer né evidentemente mais para frente vai surgir ideias mas uma ideia diferente vamos aqui ó comigo você pode vir aqui né na swap tá aí aqui na aba de swap tem a água que informação vou até traduzir para não ficar bastante confuso aí para rapaziada aí informação aí aqui na aba informação babydose coin ver e mexe tá atualizando aqui ó colocou aqui a queima nas últimas 24 horas 9 trilhões aqui total de queima já eliminado e aqui o saldo de recompra e queima e acumulado beleza é saldo de e recompre queima eu acho que é para iniciar e a queima a queima manual né tem aqui tvl volume né tudo bonitinho aqui o que que babydose coin pode fazer né acrescentar um meio disso em algum lugar disso uma aba onde a rapaziada possa calcular e prosperidade exemplo a muita gente tem dúvida se cortar as bebidas eu acho que vai cortar dois zeros quanto que eu vou tá ganhando a partir desse preço atual ou seja um conversor né de quem aí atualmente no preço atual no preço ao vivo de babydose aí ele vai captar aquele momento que foi clicado né babydose tá valendo tal 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 vai converter é como se fosse ali o que o banco central disponibiliza né rapaziada aí que tá sempre convertendo aí para fazer aí o custo de renda de fora né de dólar para o real é um conversor né botar um conversor de ganhos né em caso de prosperidade a galera que é muito por ajudaria muito a rapaziada rapaziada tem muita dúvida perguntar eu tenho 20 dólares se cortar um zero se cortar dois zeros quanto eu vou ganhar então babydose coin agindo assim né nessa diferença coisa que ninguém faz né colocando esse detalhes aí que parece até meio bobo né que certa forma acaba se tornando fácil mas é bom né é bom aí é colocar para que é o próprio e estimular e a galera a investir pensando aí num gatilho de saída futuramente né trabalhando aí a mente da rapaziada deixando a rapaziada esperto muita gente não sabe pode passar a saber através e através de uma atualização dessa de babydose bom essa é minha ideia né parece um pouco bobo mas é uma ideia que de certa forma aí um tempo acaba fazendo a diferença comente aí que você acha se a gente deve articular direitinho levar ela para frente para poder passar ali tentar entregar essa ideia para a equipe ou você acha que é papo furado que tá tudo de boa e não precisa comente porque o seu comentário ele é sempre importante tá comente os próximos vídeos aí também tamo junto é nós um abraço fui